Tchá, 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 tchá! Muito legal de ter vindo. Cadê o resto do Bond? Ué, né? Bond, o Tigrão? Você só convidou eu. Oi? Ah, não tinha dinheiro? Ah, tá. Tranquilo, tranquilo. Que legal de ter vindo. Vamos ficar aqui, por favor? Quando tu tá sozinho, tu bate uma solidão ou se bater uma solidão, tu bate uma com a mão? Tá igual opostão, né? Tá igual opostão, né? Igual opostão do janeiro, eu ia responder. Então pode falar, tu bateu sem? Ah, há muitos anos atrás. Ah, não tá batendo mais? Não preciso mais. Ah, é? Tá casado? Não, mas eu me viro. Ah, intensivo, terra. Não. Cabelo é uma loucura. Cabelo é uma loucura de cima e de baixo. O de baixo é sempre muito controlado. De cima já não contou que eu sigo num tanto. Tu faz descova no pendelho, não fala isso, pelo amor de Deus. Dinheiro me faz viajar o fim dele. Me faz voltar a casa. Me faz triste. É, todo mundo merece ter dinheiro no bolso. Não, mas pessoas que eu quero que fiquem na merda. Não, não. É mentira. O coração dele é bom. Não é não. Meu coração não é, mas o meu pênis é muito bom. Fica de olho, casal, que hoje tem putaria. Tem gavorra! Viver ser muito perno, dividir cachê, né? Porque esse é meu grupo, viver essa porra também. Tem um ali que tá sem peru já, porque a gente não briga. Esse aí tá... O do Kavaquim. É teu marido? Meu Deus! Vou ter que descer também. Meu Deus do céu! Eu beijei a boca da mulher, ela tava com o marido, tive que beijar o marido. Tudo bem! Agora, final do programa, a gente transa três. A gente gosta também! Mas levanta, deixa eu ver a barriga do marido. Meu Deus do céu! Ele tem uma barriga muito fofa, cara. Qual figura geométrica melhor define sua depilação íntima? Um triângulo, um quadradinho de oito, ou a tua fatia de pizza não é tão grande assim? A minha fatia, ela é grande, mas ela não tem recheio. Ai, é linda! É só a mussarela, é linda, é só a massa da pizza. É, que maravilhosa! Não, não foi que é tão lula que eu sentou de dente. Qual funk melhor define você fazendo amor? Um melody ou pancadão? Pancadão. Ih, eu também! Ela é muito segura, cara. É, foi a melodia. Tá bem, tem dia que o melody também vai. Agora já fiquei querendo saber como é que é esse melody. O melody é uma coisa mais carinhosa, entendeu? É uma coisa mais cantada, é uma coisa mais pra lá, pra cá, é uma coisa dançada, entendeu? E o pancadão é um bagulho mais louco, entendeu? Tipo, o melody seria assim, né? O kika, 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 senta, senta, senta. Isso aí, isso é o pancadão. O melody era uma coisa assim, vem. Papai, mamãe. Papai, meu, vem aqui colocar. Eu quero ver, vem me fazer de mim. Entendi. Gente, eu abraço, Neton, volto na clave, Neton. Você só gosta de salgado ou de vez em quando um doce, tipo uma rosquinha? Não, eu gosto do doce. Toma de doce? Rosquinha? Ok. Por que você tá pensando? Eu tô pensando em muita putaria. Principalmente aquele casal da moleque que tem rinite. Ô, Sérgio, não é lugar de fazer camelota, não quer vender, vai pro mercadão, seu puro. Mas a minha amiga quer comprar. E tu também não compra, ela ainda... Mas o que é só essa? Vai deixar de ser só dessa nossa. Eu sou. Nossa. Ó, safado, se empolgou. Guarda pra mim, guarda pra mim, segura. Ela é safada, ela ficou com uma milha herança, ela ficou... Eu vi, começou a marcar na bruxa. Essas coroas da Bratelas têm um fogo que, sinceramente... Parou, parou, parou na cara, parou, parou. Tu acha que vai ganhar no carão? Chegou, vamos tirar essa polhaçada. Esse quadro chato pra cacete. Não sei quem inventou essa porra. É uma demora do caralho pra botar a porra da televisão. Aí depois é uma demora pra cacete pra mudar a porra da música. Aí os pessoal que não sabem cantar... Falta pra todo mundo falar, vai, 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 vai. Tá, gente. Poxa, eu ia cantar equilíbrio. A mulher toda empolgada. Ah, que isso. Obrigado, tá, gente? Obrigado. A outra tá reclamando. Tá reclamando, saiu reclamando. Ela quer cantar Whitney Houston. Vem cá. Tu quer cantar Whitney Houston, canta. Vai, ela vai. Cheia de maria, eu ia cantar Whitney Houston. Não sabe nem falar o nome da mulher. Whitney Houston. Então tu canta. Esqueci. Dá beijo. Fica aqui, Lachia, por favor, tá? Não, leva ela na cadeira, que isso aqui é rainha. Não é pra andar assim de qualquer bobeira, não. Isso. Vai, leva os dois. O marido dela, pelo amor de Deus, fodeu. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Já procurou o triângulo das bermudas, mas acabou achando um peixe-espada? Não. Não? Mas eu já fiz isso direto. Não, cinco da manhã. Tu fez o quê? Eu peguei uma vez, sete vezes, só uma travesti. Sexo é igual geladeira? Põe a carne dentro e o ovo fica na porta? Sim. Sei, não. Qual teu nome? Patricia. Patricia, a coisa do aparelho atrapalhando a oral? Não! Desse jeito. É desse jeito. Tu vem de onde, Patricia? É o forro. Eita, porra! É, meu forro, tu! Tu é sensual pra cacete, né? Agora que eu vi tu tá com o aparelho no teste, não deixa eu fazer oral, não. Uma vez me prendeu igual coisa de calça, que é peixe-crã? Não, meu bem é você. Ah, tá beijando a velha de bengala. Vamos pegar, vamos nós três, vem. Vamos ali atrás nós três, eu, você e a bengala, vem. Ela não quer, não. Tchau. 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 Tchau.